Olá, queridos irmãos, graças e paz. Estamos no circuito 4x4, no próximo dia 22 de março. Iniciaremos a leitura no livro de Josué. Algumas questões interessantes para enriquecer o seu conhecimento. Por exemplo, embora a autoria do livro de Josué não seja identificada, o livro traz como título o nome do sucessor de Moisés. Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, os acontecimentos registrados no livro de Josué estão compreendidos no período entre 1405 a 1250 a.C. E o mais extraordinário é que após a proibição de Deus relacionada à entrada de Moisés em Canaã, Josué é escolhido, é eleito, é levantado por Deus para conduzir o povo triunfalmente ou triunfantemente nessa jornada até a terra prometida. Eu quero pedir a você que você continue engajado nessa missão de enriquecer o seu conhecimento e o seu relacionamento com Deus a partir do circuito 4x4. Lembre-se das palavras de Josué. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo. Não a parte da tua boca o livro da lei. Antes medite nele dia e noite e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Dessa forma fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus abençoe e graças e paz.